Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo review em parceria com a GearBest. Acesse gearbest.com, tem muita coisa, muita coisa mesmo. Primeiro link da descrição, a dica de hoje da GearBest é esse conjunto de ferramentas sensacional para você trabalhar com pequenos conjuntos de parafusos. Então atenção a galera que trabalha com manutenção em smartphones, por exemplo, tablets, vai se beneficiar muito com esse conjunto que inclusive é elétrico, olha que interessante. Vamos ver mais de perto e é bem bacana mesmo. Eu vou deixar o primeiro link da descrição aqui para este conjunto aqui especial de chaves para pequenos parafusos. Confira, não deixe de conferir aqui embaixo. Vamos para o review, segura aí. Então a aparência fala por si só galera, olha só que bacana. Então essa caixinha aqui, nesta caixinha, vem esse estojinho. Esse estojinho que já vamos mostrar para você. E aí nessa caixinha aqui, nesta outra caixinha, vem esse outro estojinho. Já vamos mostrar mais detalhadamente para você. Também veio junto este kit aqui, bem interessante, de diversas funções aí para utilizar então quando necessário. Fica a dica aí, então a GearBest tem muitas ferramentas bacanas para você. Então aqui, chave Philips, chave de fenda, nunca é demais no laboratório, não é mesmo? Você que trabalha aí com manutenção, sabe que é muito necessário. Então primeiro vamos ver este estojo aqui. Olha só, a primeira coisa, encaixe magnético. Isso é muito legal, pois facilita bastante o abrir e fechar, não tem aquelas travinhas. Você perde um tempão para ter acesso às ferramentas. E aí olha só, aqui também tem um conjunto de diversos tipos de chave. Tem as chaves Allen, Philips, Fenda, aquelas chaves minúsculas. Então nestes tubinhos, você abre desta forma. Então está aí. E todas magnéticas, isso que é o mais legal galera. Olha aqui, qualidade impecável. E o mais legal, ainda vou mostrar para você, que é isso aqui. Aqui, você coloca pilhas, beleza. Pilhas palito, ou a pilha 3A, duas, neste sentido aqui. Então tem a tampinha ali. E aqui você faz a coisa funcionar. É só apertar. Ele emite esta luz. Gira aqui no sentido anti-horário. Então para apertar o parafuso. E aqui para cima, no sentido horário, para afrouxar. Legal, né? Sensacional mesmo. Tem um torque que eu não consigo segurar com os dedos aqui. Como você está vendo. Tem uma lanterna que ilumina o ponto onde você vai parafusar. E esse estojinho aqui é outro conjunto que eu achei muito bacana. Isso aqui é metal. Você só clica aqui, ó. E tem acesso a toda a galera aí. Tem aqui a ferramenta que não é elétrica. Para você parafusar ou desparafusar assim. E tem aqui o conjunto de diversas bitolas. Philips, Fenda, Allen e Estrelado. E até uns conjuntos especiais para determinados tipos de chaves. Tudo aqui magnético. Olha aqui, ó. Eu só largo aqui. Ele já para certinho. Para tirar é rapidinho. Eu só tiro assim. Para devolver. Devolvo. Ele fica ali no lugar. Isso é muito legal. Achei bem bacana esse kitzinho de ferramentas. Mesmo caprichado, sem dúvida. Então é uma dica excelente para você que trabalha aí com usinagem, manutenção. E aqui também é magnético, ó. Já está fixo. E funcionando perfeitamente. Então, dica da GearBest. Mais um review breve aqui no seu WRKids Channel. Esse conjunto de ferramentas. Os links estão todos aí na descrição. Confira que vale a pena. É uma excelente pedida. Como sempre falamos, nunca é demais investir em ferramentas para o seu trabalho. Que as ferramentas sempre facilitam muito a tarefa de manutenção, de projeto. Enfim, está aí a dica. Então, esse conjuntinho aí, elegante de ferramentas, vamos chamar assim, que de fato é estojinhos, tudo magnético e elétrico ainda por cima. É isso. Se restou alguma dúvida, deixa eu só encaixar direitinho aqui. Se restou alguma dúvida, comentários aqui embaixo. Mas acho que não tenho que duvidar desse conjunto de ferramentas. E peço que você acesse os links aqui embaixo. Com certeza não vai se arrepender. Esse foi mais um vídeo em parceria com a GearBest. Deixe aquele like para fortalecer o canal, nos ajudar, compartilhe o vídeo ao máximo e se inscreva no canal se é novo por aqui. Quer mais vídeos do Review? Peça aqui embaixo também. É muito importante que você deixe o seu feedback. E sempre que possível, vamos trazer produtos para Review. Sempre são dicas bem interessantes para você melhorar o seu laboratório, o seu trabalho. E vamos seguir nesta linha sempre que possível. Valeu audiência de sempre. Também me siga nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Aqui embaixo tem os nossos outros canais. Se inscreva neles também, muito conteúdo legal para você. Até a próxima. Abração.